A ansiedade é uma experiência pela qual todos nós passamos. Ninguém escapa da ansiedade uma vida inteira. Sim, porque do ponto de vista da evolução, a função do cérebro não é te fazer feliz, é te proteger de ameaças em potencial. Por isso, o cérebro é mestre em criar cenários futuros em que as coisas podem dar errado, muito errado. E é claro que isso gera ansiedade. Acontece que muitos desses cenários catastróficos estão baseados em ideias equivocadas. E nesse vídeo, conheceremos seis tipos de pensamentos que se encaixam nessa categoria. Primeiro, o pensamento que diz que é culpa sua. Normalmente, essa frase é dita por aquele crítico que existe dentro de você e que faz questão de aparecer quando você não consegue atingir as próprias expectativas. Você se culpa por resultados indesejáveis, mesmo quando a responsabilidade não é toda sua. Por exemplo, você se culpa porque não passou num concurso, como se isso dependesse exclusivamente do seu esforço. Ora, muita gente esforçada é reprovada, pelo simples fato de que a concorrência é enorme e o número de vagas é limitado. Muita gente qualificada vai ficar de fora. É claro que quando nossos esforços não são recompensados, nos sentimos frustrados, derrotados, e essa sensação é amarga. Mas você não precisa torná-la ainda pior, se criticando de forma impiedosa e injustificada por não ter atingido os resultados que desejava. Segundo, nada dá certo pra mim. Bom, a vida é estressante. Ela nos presenteia com problemas nas horas mais inoportunas possíveis. E quando as coisas parecem estar voltando aos eixos e se organizando, parece que a vida decide jogar um monte de novos problemas de paraquedas em nossas vidas. Daí você começa a empilhar problemas. Em vez de tratar de cada um deles individualmente. E termina com um amontoado de dificuldades das quais não consegue dar conta. Em situações assim, em vez de se desesperar e afundar na ansiedade, a decisão mais inteligente é escolher os problemas mais prioritários, mais urgentes, e começar a lidar com eles individualmente, esquecendo todo o resto. Quando pegamos um problema enorme e o dividimos em problemas menores, percebendo quais devem ser resolvidos primeiro. Nossa ansiedade diminui e começamos a enxergar a luz no final do túnel. A luz da solução. Terceiro, não existe saída para mim. Há situações em que nos sentimos praticamente sem opções e achamos que se tomarmos uma decisão errada, não terá mais jeito. Bom, é muito difícil tomar uma decisão quando achamos que ela é irreversível, porque só de imaginar que se algo der errado, não poderá ser revertido, nos sentimos sufocados. Contudo, muitas decisões são reversíveis. Por exemplo, sempre é possível tentar um outro trabalho, tentar um outro relacionamento, tentar mudar para outra cidade. Não que seja fácil ou simples, mas muitas decisões podem ser revertidas. É claro que decidir exige responsabilidade e levar em consideração as possíveis consequências. Então, use o tempo que precisar para coletar todas as informações necessárias para tomar uma decisão sábia, pois reverter uma situação poderá exigir mais tarde um alto preço para você e para outras pessoas. De toda forma, o fato é que muitas decisões podem ser revertidas e reconhecer isso alivia a pressão que sentimos de ter que tomar decisões perfeitas o tempo inteiro. Quarto, ou tudo ou nada. Pensar de forma extremista é muito comum, porque quando vemos apenas dois extremos, parece que tomar uma decisão se torna mais fácil. Afinal, se só podemos optar por preto ou branco, não há muito o que pensar. Acontece que, ao evitar pensar de forma complexa, desconsiderando todas as possibilidades, nos tornamos muito mais predispostos à ansiedade. Sim, porque quando suas únicas opções são 8 ou 80, suas chances de errar são muito maiores. Pensar de forma simplista é o caminho mais curto para se tomar decisões equivocadas num relacionamento afetivo, no ambiente de trabalho, ao cuidar da saúde, enfim. Na vida, é preciso pensar de forma complexa, porque o ou tudo ou nada não te dá a menor garantia. O mais sábio é gastar o tempo necessário para se considerar o maior número de fatores, até porque, se mesmo assim, tomarmos uma decisão inadequada, teremos a consciência tranquila de que nos esforçamos para acertar. Quinto, o pior ainda está por vir. Se existe um padrão de pensamento que mais alimenta a ansiedade é o padrão catastrofista, ou seja, o de pensar sempre no pior cenário possível. Sim, porque nesse padrão nós ignoramos os cenários mais prováveis e focamos no que pode acontecer de pior, mesmo que as probabilidades sejam baixas. Muitas das nossas preocupações são totalmente imaginárias, são construções que existem apenas em nossas mentes. Sexto, eu não sou capaz. Infelizmente, temos o hábito de atrelar nosso senso de alto valor ao nosso nível de sucesso. Então, quanto menos sucesso conseguimos, menos nos sentimos capazes, menos nos valorizamos e mais ficamos ansiosos. Sim, porque reconhecimento e valorização são necessidades humanas. Todo ser humano necessita sentir-se valorizado. Infelizmente, nossa cultura torna muito difícil compreendermos que nosso valor não depende do quanto ganhamos, dos diplomas que conseguimos ou das nossas capacidades físicas. Nosso valor é uma parte essencial da nossa humanidade. Somos valorosos porque somos seres humanos. É claro que não é errado conquistar um diploma, buscar uma promoção no trabalho ou ganhar um bom salário. Tudo isso pode levar ao crescimento pessoal e permitir que contribuamos de forma positiva na vida de outras pessoas. Mas não cometa o erro de basear seu alto valor no seu nível de sucesso. Bom, esses são seis tipos de pensamentos que alimentam a ansiedade. Você costuma ficar preso em um deles? Todos eles estão baseados em suposições falsas, que podem ser distorções cognitivas ou falsas crenças. Então, quando se sentir ansioso, dê uma pausa para refletir no que está por trás dos seus pensamentos ansiosos. Legenda Adriana Zanotto